Você sabia que a OFG conta com o Centro Regional para a Promoção de Pesquisas? O Centro Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação é um centro multi-usuário e multi-institucional que apoia e promove pesquisa científica, tecnológica e de inovação para atender as demandas de universidades, centros de pesquisa, empresas e governos. O CRTI conta com uma diversificada estrutura de materiais e recursos humanos e com profissionais qualificados, capazes de desenvolver demandas tecnológicas e científicas nas mais diversas áreas do conhecimento, em diferentes níveis de complexidade. Atualmente, o CRTI conta com a parceria de várias universidades e instituições de ciência e tecnologia de Goiás, com o apoio da FINEP, da Petrobras, CNPq e FAPEG. Com isso, o Centro já atendeu mais de 40 universidades e instituições de ciência e tecnologia e mais de 250 empresas. Se interessou pelo CRTI e deseja saber mais? Acesse crti.ufg.br Acesse crti.ufg.br Acesse crti.ufg.br Acesse crti.ufg.br